O Grêmio pula na frente outra vez no estadio Independência em Belo Horizonte Festeja o torcedor do Grêmio Robinho tentou virar O árbitro deu uma de zagueiro E aí o Grêmio armou o contra-ataque O lançamento do Jean-Pierre certeiro para o Pepe Tirou do Vitor e ficou com o gol aberto Para fazer 2x1 Grêmio Que lance curioso, inusitado A definição do Pepe foi linda Velocidade aqui embaixo O pé de Hernani é para ele Devolveu a bola para o gol Gol Pepe O Marinho trazendo para a esquerda Abriu o passe É para o Pepe O Cortes vai passar Pepe bateu Gol 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 Do Grêmio Do menino Vamos no Jean-Pierre Vamos no Jean-Pierre para o Pepe Pode sair o gol 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 Do Grêmio Do Grêmio Pepe A grande jogada pelo lado direito Veja Saiu jogando mal O Gersimar Tinha a chance de dar o chutão Tentou sair no passe O Pepe chapou para o fundo do gol Varga na frente O Grêmio no estádio Centenário Tomou uma pressão no começo do segundo tempo Mas Quando foi para o ataque Fez o seu Pepe Número 7 e 1 para o Grêmio André Deixou para trás o zagueiro Botou o Pepe na cara do gol Ele abola o goleiro Gol Gol Do Grêmio Pepe Mostrou frieza Tranquilidade na cara do gol Assistência Passe Açucarado do André Veja O André ganha dividida A condição legal do Pepe E aí mostrou frieza na cara do gol Botou na saída do goleiro ali Foi para o abraço Pepe Empilhando gols Marca o seu segundo no jogo Capixaba André dominou Tocou de calcanhar Que bolão Que golaço Que golaço Que golaço Gol Gol Golaço 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 Acelerou Acelerou Tem a chance Vem a batida Do Pepe Gol 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 Do Grêmio Do Menino Pepe O time do Renato Gaúcho Empata o jogo Gol Você vai Você vai Atrás Pernão Moura Pé direito Cruzamento Toca de cabeça Começa Gool Do Grêmio Ele dominou Fez o corte Vem o goleiro Pepe O gol está aberto Vem a batida Gol Gol Do Grêmio Enfiada de bola Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Do Grêmio Por enquanto Não chamaram Chega o empate O time do Grêmio